Salve galera, meu nome é Bodão e a gente vai continuar aqui com o que seria o desafio do Mega Man X1 de nudes, sem nada, zerado, só porque é obrigatório, porque o jogo te força a pegar. Estamos fazendo os primeiros chefes aí na Buster e lá no Sigma Fortress a gente faz o Boss Rush nos Poderzinhos, Poderzinhos também são habilitados aí nos bichos normais, nos robôs normais, só nos chefes que não, então se liga no desafio aí, se inscreve no canal pra gente chegar aí nas metas dos 300 inscritos, já deixa o seu joinha se gostar do meu trabalho e se inscreve em todas as nossas redes sociais pra ficar por dentro de tudo que tá acontecendo no mundo do Bodão, beleza? Então bora! Beleza, voltamos aqui na tela de seleção de chefes, vamos pro Flaming Mammoth, Flaming Mammoth Ok, eu gosto dessa tela da fábrica, acho bem legal, agora que a gente já detonou aí o tio Penguin, essa tela vai ficar muito mais fácil Ops Aqui eu poderia pegar a Buster se eu tivesse pegado o capacete também, não peguei, não vou pegar o coração que tem aqui, né, não posso, eu vou usar aqui Nossa, segue em frente e bora Tinha que errar, né, beleza, já dá damage boost aqui, vai Passou, chutou, partiu, é chefe Flaming Mammoth, eu quero ver no Boomer Quanger, mano, Boomer Quanger Deixei os pior pro final, né, que é o Boomer Quanger O Spark Mandrill E o Camaleão lá, esqueci o nome dele Até aqui os chefes são uma mata Agora, esses três, eles são chatões, mano É, tem que tomar cuidado aí com esse tiro aí também, né Beleza Aqui também foi meio apertado Eu acho que eu tô com duas vidas, né, vida zero e vida um Eu perdi uma lá no... Launch Octopus Beleza Boomer Quanger Puts, agora eu lembrei que eu não tenho Buster Sigma Fortress vai ficar uma merda de fazer Essa música pra mim é uma das melhores Na verdade, o quesito música aqui, todas são top demais, né, mano Chatice Beleza Beleza Aqui eu não vou me arriscar em pular, não Porque... Aqui eu vou Aqui eu tô... Sendo noob, na verdade, né Porque eu podia tá usando o tornadinho do Storm Eagle, mas tá bom Eu lembro de usar? Não lembro Caramba Caramba Primeira vez eu fiz o pulo de primeira, mano Olha que chatão, mano Aí... Ah! Beleza Ok Tá, tomei um Mais fácil, né, mano Aqui tinha um esquema Você fica tomando dano nesses espinhos da parede Mas eu não sei fazer Inconsistência Ali eu usei mesmo o Damage Boost pra evitar Porque eu não consegui esquivar ali no espeto Mas o Damage Boost salvou ali Bem na hora, apareceu o bichinho Então amém Ah, maldade, hein, cara Ali foi maldade Porque eu acertei esse tiro nele Mas tá bom, né Aqui tem que ter uma boa consistência pra subir tudo isso aqui desse jeito rapidão, tá ligado É uma coisa que eu não tenho Tipo, eu faço umas... Umas coisinhas legais, mas nem tantos, tá ligado Ah, sacanagem Ó, aqui mesmo é... Bom, eu acho que eu não consigo fazer a Quanger Dance aqui Quantas idas eu tenho? Infelizmente se eu morrer aqui eu vou ter que fazer a fase toda Mas eu falei que esses três são foda Eu não consigo fazer a Boomer Quanger A Quanger Dance Então eu vou matar ele do jeito que eu sei matar Sei assim, né Fui aprender depois de velho a matar esse chefe Na Buster Ó lá, já era Aqui começa o desafio Cuidado aqui Que é bem aqui É, tudo bem Ok Ainda tá válido Passamos Ó Um tiro eu deveria matar ele de uma vez Ai, eu deixo cagado Vai, dash Beleza Ó Vai, vai, vai Ah, agora foi Aquela hora eu tinha feito isso daí E não sei por que não deu certo Aqui também, ó Foi um que bateu todinho aqui E não foi Também é É o mesmo problema de sempre, né O dash cagado Uh, beleza Vamos chegar com uma certa vida aqui, vai Boomer Quanger não é Um adversário fácil Se eu soubesse fazer a Quanger Dance Seria muito mais fácil, né Mas Enfim, né Paciência Ah, eu achei que ela ia vir mais baixo, mano Como é sacanagem, mano Toda hora também é sacanagem Tivesse dado pulo com dash Mas não Beleza Aqui meio que você tem que Prever onde ele vai aparecer, tá ligado Ah, garoto Não perdi nenhuma vida Ai, meu dedo tá doendo Uh Beleza Puta aranha Aranha no Buster Com essa vidinha, vai Ok É, se eu não me engano O desafio lá Do bagulho É só na Buster, mano Mas eu não vou ser louco assim, não Os finais Vai ser no Vai ser no Nos poder Mesmo Não vai ter jeito não, mano Eu acho que eu não consigo Ok A gente tenta uma vez Se não der certo Aí a gente volta E faz no poderzinho Olha Dash cagado, viu Aqui como a gente já Detonou a fase do Storm Eagle A nave dele caiu em cima da Dessa fábrica de Fábrica de eletricidade é ótima, né Dessa estação de energia elétrica Então Tá tudo escuro Aqui é tentar Não ser pego pelas Bolinhas Pelas bolinhas Do bichinho E aí, tu vai fazer o que? Ele vai tentar se conectar Pra pegar força, né Mas não tem Agora ele vai tentar me esmagar Veementemente Beleza Sucesso absoluto No hit Morre 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 Só tem uma Beleza Melhor Melhor Tá E bem Não é um speedrun Mas Tá bom Agora esse Safado É outro que é rápido Ok Começou com padrão bom Eu tenho que ficar de olho Pra ele não Dar aquele Socão Na minha cara Esse Socão Eu achei que ele ia vir no Socão Ah Sacanagem Agora ele vai vir Uh Deu, mano Achei que eu ia Me lascar ali Ele é muito rápido, mano Ah Achei que ia dar tempo Não deu Ok Jurava que ia dar tempo Cara, não deu tempo Bom, mas agora a vida tá cheia Beleza Hum Esse é o problema Ele dá isso Aí na emenda ele já Dá essa investida dele Hum Ai Que saco Hum Ah não Faltando dois tracinhos Eu falei Os três piores Ficou pro final, mano É o Spark Mandril Boomer Quanger E o Stink Amelion São os piores, mano Beleza Já tomou Um na Caruda Ok Tá O RNG dele Tá colaborando Ok O importante É você ficar longe o bastante Pra dar tempo De desviar, né Eu ia desviar ali, né Aí, boa Yes Caramba Foi Agora falta só o Stink Amelion E tem esse lance E tem esse lance também, né O Sr. Rafael, né Ele Fala que a gente sabe Tudo as coisas E tal Esses dois últimos vídeos Eu tô falando bastante Mas é porque O Rafa é um Amigo muito legal, cara E Essa tartaruga ninja O Rafael tartaruga ninja Tem que virar mascote Nesse canal, cara Eu gosto muito Mas, enfim Tem uma Aqui tem o lance Que é o que a gente chama De RNG, né Os caras Eles não deixam As coisas assim Programadas Como que fala? Exatamente Bem programadas Pra acontecer sempre As coisas do mesmo jeito Então O RNG pode te ajudar E pode Fuder muito, entendeu Ali na última A última luta ali Do Spark Mandro Deu pra ver bem Sabe É O RNG ali Ajudou muito, cara Muito mesmo Aqui tem que tomar cuidado Que vai ficar caindo Pedra Do céu Do teto Da caverna, né Já que eu não Matei o Robozão lá, né Do peitoral Do peitoral E eu vou usar Uns damage boost Pra dar uma aceleradinha Uh, essa vida Vai ser bem vinda Que eu, se eu não me engano Eu tava com zero E tem uma boa chance De eu morrer Aqui no Steam Camelon De primeiro Se eu não chegar lá Com a vida cheia, né A ideia É chegar, né Só tentar pegar Essa vida aqui Ó Agora a gente vai Na boinha aqui O detalhe é que Quando você Não tá com o robôzão Os carinhas Que deveriam estar No robô Não vão estar No robô Te dando a oportunidade De você dar um tiro De execução nele, né Ele toma Acho que dois tiros De limão Matar ele Então ou um tiro Com dash Ou um tiro carregado E agora vamos Pra esse safado Miserável Lazarento Eu só vim Esse aqui Eu realmente Só vim matar ele Depois de véio Na Buster Porque ele é muito chato Esses pinhos Ficam caindo aí Toda hora Pra cá Ele veio muito perto Ah, sacanagem Tá vendo Se você não pegar Os padrões certinho Dele Fica difícil Vamos ver se agora Eu pego melhor Tipo Ele não pode Se aproximar muito Porque senão Essa linguada É, mano Linguada dele, né É, mano Baixo 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 Bastante E aí o RNG Tem que ajudar Também, tá ligado Uh Ó, tá vendo Mas o problema é esse Então eu venho aqui, ó Pra ele vir pra lá E eu Fiquei a abertura Pra Correr pra algum lado Beleza, ó Aí eu venho aqui Entendeu Vou voltar pra cá Perto dele Ó, ele já foi pra lá Então o que ele vai fazer Jogar os espetos dele Ah, aí foi cagada Mano, né O bicho Ele é muito rápido Então ele não Não te dá muita abertura Pra Ó, tá vendo Se você arrisca Subir ali Você toma Beleza Esse, na verdade Seria o melhor padrão dele Tomei muito dano Desnecessário Aqui, mano Não vou subir Vou ficar Vou ficar Cusão mesmo ali Beleza Acho que dá Tá apertado Mas acho que dá Só não posso tomar um hit De bobeira Pra onde ele vai agora Ele vai lá pro canto Não vou Não vou Foi comedito Yes Boa Então a gente vai ficando por aqui Galera Foi mais 4 na Buster Agora a gente vai pro Sigma Fortress Então se liga aí Que vai ter a parte 3 Desse vídeo Beleza Vamos tentar fazer aí Os chefes da Sigma Fortress Pelo menos uma ou duas vezes Na Buster Provavelmente não vai dar Porque tem aquela aranha Do Satanás Mas A gente pelo menos tenta Beleza? E se você gosta aí Do meu trabalho Por favor Já se inscreve no canal Tamo rumo aí Aos 300 inscritos Deixa seu joinha aí Caso esteja gostado Desse vídeo Por favor E Já vai lá Nas nossas redes sociais Estão todas aí Na descrição Pra ficar por dentro De todas as coisas Que estão acontecendo O meu nome é Bodão Um beijo grande pra vocês E até a próxima Tchau